Presta atenção nisso aqui, eu vou usar uma camisa minha pra servir de molde. Peguei ela e transferi todas as medidas dela pra este papel aqui, tanto a frente como as costas. Assim fica mais fácil da gente trabalhar, né? Meu tecido já está dobrado e eu coloquei o meu molde em cima. Mas não se preocupe, deixarei todas as medidas, caso você queira reproduzir. Vamos cortar aqui a parte da frente, vou cortar ela duas vezes. Vou fazer aqui frente e um forro. Estou usando crepe de malha, você pode usar qualquer tecido que estigue. Ana ruga, suplex, cóton, aí é o que seu coração mandar. Cortei aqui e agora eu vou dobrar aqui um pouquinho e vamos fazer também o forro. Essas medidas aqui vestem o tamanho M, 38 até um 40, aí ele veste. Pra fazer o tamanho G, eu já aumento de 2 a 4 centímetros em todas as medidas. Cortei e ele ficou assim, não foi? Frente e forro, reserva pra lá que agora a gente vai fazer a parte das costas. Se você tiver uma blusa aí que seja nadador, use as medidas da sua blusa. Assim não vai ter problema nenhum. E já aproveita e já coloca ela no papel. Assim, toda vez que você precisar, vai ter o seu molde pronto. Que daqui a gente pode fazer muitas outras coisas a partir desse molde aqui, tá? Vamos cortar uma vez as costas e vamos cortar uma vez pro forro. Aí agora eu vou pegar e fazer os acabamentos aqui dos dois forros. Tanto da frente quanto das costas. Vou posicionar agora direito com direito. Vou alfinetar e vou passar uma costura aqui. Toda essa volta aqui em cima, não. Feito isso, separamos. Vamos pra parte das costas, direito com direito. E vamos alfinetar e vamos passar uma costura por toda essa volta aqui. Nessa parte aqui, não. Agora eu vou desvirar aqui a parte das costas. E vamos, agora você vai prestar atenção nesse movimento aqui. Fica bem atento que é pra você não errar. Desvirei a parte das costas e agora eu vou colocar direito com direito. Vai posicionar aqui as alças por dentro. Vai deixar bem encaixado. Costura com costura, não deixando nada embolado. Que é pra quando a gente desvirar isso aqui, ficar tudo embutido pra ficar bem bonito. Presta atenção, pra você não errar. Eu estou fazendo, gente, aqui uma peça piloto. Então, eu estou usando a linha preta pra você visualizar melhor, tá bom? Aí ela ficou assim, ó. Vamos desvirar. Desvirou. Aí ficou assim, não foi? Já tá ficando uma belezinha. Isso aqui é ótimo pra quem tem máquina doméstica, minha filha. Porque essas costuras ficam todas embutidas. Eita, aproveita. Agora eu vou pegar aqui o forro e vou jogar lá pra frente. Vamos deixar essa lateral toda embutida. Vou colocar o alfinete. Faço a mesma coisa do outro lado. Pode fazer tranquilinha, gente, que vocês conseguem. Isso aqui é pra iniciante. Tá bem fácil. Não tem mistério. Pode seguir. Arrisca todo o passo a passo que eu tenho certeza que você vai conseguir. E agora a gente vai costurar aqui na lateral. E aí, quando desvira, ela fica assim, ó. Uma lateral toda embutida bem bonita, né? Aí agora a gente vai só fazer a barra ali. Tia Dida, tá pronta? É claro que tá pronta, meu amor. É que assim é vaptivo. E aqui não usa o crópede, Tia Dida. Faz uma blusinha maior. Não precisa ser só crópede, não, tá? Você pode alongar ela. Pode fazer um vestido. Pode fazer um bode. E aí você pode criar várias coisas. Gostaram desse top de hoje? Comenta aí. Eu adoro ler os comentários de vocês. Compartilha esse vídeo apenas com a sua melhor amiga. Essa é a técnica que eu uso para as minhas peças sempre darem certo. Estão com o meu tecido dobrado. E vou usar uma saia minha para servir de molde. Vou dobrar esta saia e vou colocar em cima. Então, eu tenho que deixar ela dois dedos a mais. Ou três. Eu vou botar dois aqui. E a gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Agora é só cortar essa belezinha. Estou usando uma na ruga. Você pode usar suplex. Ou qualquer tecido de sua preferência. Até o final que você vai amar essa belezinha aqui. Aí agora eu vou posicionar a régua assim. Vou cortar uma daquelas partes, ó. Ela vai ficar desse jeito. Vou fazer um zigue-zague. Ou passar um overlock aqui. Isso aqui é para fazer o acabamento. Vamos fazer o acabamento lá. E agora a gente vai colocar aqui, ó. Direito com direito. E vamos alfinetar. E vamos passar uma costura aqui. Deixando um dedo de espaço, ó. Vai passar a costura aqui. Vou fazer aqui tranquilinha na minha máquina doméstica. Para você ver que não tem segredo algum você fazer suas peças nela, tá? Estou usando agulha para maré número 14. E fio de overlock na bobina. Aí ela vai ficar assim, não é? Aí agora eu vou passar uma costura aqui, ó. Bem na beiradinha. Lá onde eu fiz o acabamento. Bem pertinho. Pronto. Ficou um túnelzinho. Não foi uma passagem. Lá na frente você vai entender. Eu cortei aqui um cordão grande. Eu nem medi, gente. Esse cordão eu fiz no olhômetro mesmo, tá? Você vai fazer uma cordinha aí. Passar uma costura. E você vai desvirar. Isso daqui vai ficar um chuchuzinho. Minha filha, tu vai amar. E agora vamos lá para a parte das costas. Peguei a parte da frente que já está pronta, ó. Coloquei aqui em cima. O tecido está dobrado. E a gente vai cortar assim aqui a parte das costas. Pronto. Cortou lá. Aí agora eu vou abrir e vamos colocar aqui direito com direito. Essa saia fica tão linda. Fica ótimo para ir para a praia. Ou para você formar um conjuntinho aí. Aí costurei lá a lateral e ficou assim, né? Agora eu vou pegar um elástico. Vou dobrar ele aqui. Você pode medir o mesmo tamanho da sua cintura. Não precisa ser menor, tá? O mesmo tamanho que tiver lá, você marca. E aí eu vou colocar aqui e vamos passar uma costura. Ficou assim. Agora a gente vai posicionar esse elástico aqui por cima. Desse jeitinho. Presta atenção no vídeo. Se você prestar atenção, você não vai errar, minha princesa. Vai ficar desse jeito. E nós vamos aqui encaixar. E vamos distribuir esse elástico em partes iguais. Coloca ali nas laterais. Alfineta na frente e atrás. E deixa ele todo certo. E aí passa a costura lá. Zigzag overlob. E faz o acabamento ali. E faz o acabamento da barra. Eu fiz a barra com agulha dupla. E aqui em cima também eu usei agulha dupla, tá? Você pode fazer no zigzag se você não tiver experiência. Mas aí a gente vai testando. O importante é você tentar. E agora nós vamos fazer um pique lá embaixo e aqui em cima. Presta bem atenção pra você não furar a parte da frente. É só a parte de dentro, menina. Presta atenção. A gente vai passar aquele cordão por dentro do buraquinho que nós fizemos. Toda a volta. Isso aqui não tem segredo. Foi muito fácil fazer essa sainha, não foi? Eu quero muito que você faça. Que você reproduza na sua casa. E aí eu coloquei aqui um ao seu nome disso. Uma pontinha só pra dar um charme. E essa aqui é a referência que eu usei pra fazer a minha. E eu... Claro, meus amores. Vou colocar no corpítica pra vocês verem como que fica. Eu vou usar pra ir pra praia, sabe? Porque eu não sou boa, né? Irada, né? Coloquei meu lookito aqui. E pronto. Estou com a minha sainha de praia aqui. Badeira. E aí, vocês gostaram dessa sainha de hoje? Deixa aí nos comentários se vocês querem ver mais ideias de saia por aqui. Eu vou adorar saber. E ó, compartilha esse vídeo apenas com a sua melhor amiga. Pessoal, sexta-feira à noite. Você está sozinha em casa. Vamos preparar um drink comigo? Vou pegar aqui o limão. Corto ele. E o pires eu vou colocar sal. Vou pegar aquele limão. Vou passar aqui, ó. Na borda dessa taça. E vou virar ela assim. E vou passar em volta daquele sal. Pra ela ficar toda assim. A borda toda cheinha de sal. E aí, vou espremer o limão aqui dentro. Eu espremei aqui o limão. Coloquei uma colher de chá de sal. Misturei muito bem. E agora eu vou acrescentar gelo. Aí você vem, pega a cervejinha aí de sua preferência. E derrama aqui dentro. Eita, que uma delícia, minha filha. Vamos agora fazer uma coisinha bonitinha pra colocar. Cortei ele ali no meio. Cortei uma rodela fininha. Tirei aquela coisinha que fica no meio dele, sabe? Vou virar assim todo. Ó, vai ficar assim. A gente vai encaixar aqui dentro. Nós vamos fazer um detalhezinho pra esse negócio ficar belezinha. Encaixei assim. Aí eu venho aqui com a faca. Só corto aqui a ambeiradinha. Que é pra ela encaixar a borda da taça. E pronto, você está aí agora. É só fazer um petisquinho pra você tomar sua cervejinha. E bota um pagodinho pra você curtir sozinha. Solidão ou liberdade? Me conta aí nos comentários. Eu vou adorar saber. Eu vou adorar saber.